Cê é louco, tá sendo duas chulapadas pra ir Tamo muito roubado, time Não tem como não, ninguém vai aguentar com nós não Esqueminha, né? Dá uma voltinha pra ver se tá tudo certo Que é o mais seguro Pra não tomar costinha Qual que te mandaram aqui, fio? Só isso mesmo Olha isso, véio Machado é muito roubado, tá quanto esse machado aqui? Tá dois Só que a força também ajuda, né?